Tem uma frase que a gente, um conceito que a gente gosta muito de falar, que é não dá pra desver aquilo que você já viu. É impossível. Dá pra desver. Colírio de desver. Não deixou desver o que eu vi. Não tem como. Não tem como. Não dá pra desver aquilo que você já viu. Ou seja, uma vez que você tem esse conhecimento e você descobre o quanto de dinheiro que você está deixando na mesa ou até perdendo, não tem como você voltar. Você voltar à vida que você tinha antes. Agora é daqui pra frente. E esses workshops aqui, eles mostram isso. O dinheiro, a quantidade de dinheiro que o dono de pequenas e médias empresas deixa de ganhar e perde. Tem o deixa de ganhar e o que perde. Tem três dinheiros, né? O que você ganha, o que você deixa de ganhar e o que você perde. Você tem que parar de perder, aumentar o dinheiro que você deixa de ganhar e aumentar o dinheiro que você está ganhando. Aumentar quer dizer eliminar o dinheiro que você deixa de ganhar e transformar em dinheiro que você, de fato, faz na sua empresa. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom.